Bom dia, bom dia. Uma pena que o Fluminense de Feira deu adeus, né, a Série D do Campeonato Brasileiro. Tinha vencido a partida de Ida por 1x0 aqui em frente de Santana. Precisava de apenas um empate, tomou esses 3x0, se despediu da Série D. Agora não é mérito apenas do Fluminense de Feira, não. Santa Cruz, toda a tradição, um dos times mais populares de Pernambuco, é o Bahia de Pernambuco. Sim. Também deu adeus a Série D, foi eliminado dentro de casa, de 60 mil torcedores. Mas o Remo do Pará, que também é outra equipe tradicional, que está na Série D, também foi eliminado. Ou seja, a tristeza hoje não é apenas os tricolores de Feira de Santana. Tem muita torcida aí tradicional, que também está pegando aí o casaco e fazendo já as fontes para 2011. Aliás, o nosso alô aqui para todo o interior do estado, a gente recebe tanto recado através do blog do Bahia Magi, que é a Amargosa Barreiras, Feira de Santana. Desculpe os lugares que eu não lembrar aqui, são mais de 400 municípios. Então, nosso alô, viu? 417. O povo todo do interior do estado. Vamos agora falar do seu vitório. Meu vitória? Do seu vitória, do meu vitória, do vitória de mais de 1 milhão e 800 mil torcedores espalhados pelo Brasil. Pois é, o rubro negro esteve por duas vezes com a chance de espantar de vez a crise que ronda a equipe lá no Barradão. Mas, para variar, contra o Flamengo, deu brecha ao adversário e quase toma a virada. Domingão, vamos ver. Pelo Campeonato Brasileiro em volta redonda, Flamengo e vitória. No primeiro tempo, quem assustou foi o rubro negro baiano. O vitória desperdiçou várias oportunidades. Marcelo Lomba fez boas defesas. No início da etapa final, a história continuou a mesma. Com tantos erros do adversário, o vitória era o candidato mais forte para abrir o placar. Não deu outra. Júnior fez vitória 1 a 0. Ele comemorou com a pequena, porém animada, torcida baiana. O vitória estava perto de ampliar a vantagem. Mas Cleberson empatou a partida. 1 a 1. Jogadores e torcedores do Flamengo, enfim, vibraram. Por pouco tempo. Schwenk acertou belo chute e fez vitória 2 a 1. Mas, novamente, Cleberson estava no lugar certo para empatar o jogo. 2 a 2. Aos 45 minutos, ele quase virou herói. Final, Flamengo 2. Vitória também 2. O rubro negro do carioca está a 7 rodadas sem vencer. O mais importante é a gente estar consciente que a gente tem condições de dar muito mais e que a situação vai passar. O time demonstrou muita raça, muita superação e a bola começou a entrar também. Seu Walter, deu o que aí? Que erro foi o do Vitória? Qual foi o erro do Vitória? Da defesa, sempre, né? Defesa, cochila. Apesar dos dois zagueiros rubro-negros serem muito bons, o Anderson Martins e o Wallace, em alguns momentos dá um apagão ali no setor defensivo e toma gol. E foram dois gols do mesmo jogador, Cleberson, que entrou no decorrer da partida. O Vitória continua na 15ª colocação, o Flamengo também é 16º. O Vitória tem 24 pontos e joga nesta quarta-feira em casa contra o Ceará às 9h50 da noite. Tanto que a diretoria rubro-negros, sabendo da importância desse jogo, para ver se espanta de vez essa crise, fez um preço promocional, 15 reais o ingresso, para ver se o Barradão vota quarta-feira e dá adeus à crise. Toninho Cerezo, as últimas informações. Hoje devem ser feitos os últimos ajustes para a vinda de Toninho Cerezo para o Vitória. O que é que está pegando nessa história toda? Toninho Cerezo está querendo trazer toda a comissão técnica. E a diretoria do Vitória não abre mão, principalmente, do preparador físico, que é o Ednilson, sendo que faz um trabalho competentíssimo, diga-se passagem, com o trabalho profissional dele. E aí, hoje, devem ser feitos os últimos ajustes para o Toninho Cerezo, quem sabe já estar quarta-feira à frente do comando técnico do Vitória. Já são quantas partidas sem vencer? Sete partidas. Aliás, o Vitória é o terceiro time que mais empata no Campeonato Brasileiro. O primeiro quem é? O Palmeiras, que empatou com quem? Com o Vasco, que é o segundo. Eu estou vestida de Palmeiras, então, né? Pois é, o Palmeiras já empatou 11 partidas, o Vasco empatou 10, e o Vitória está na cola deles, com 9 empates. Situação difícil para o Vitória, mas vamos ver se quarta-feira dá adeus. Vamos falar do seu Bahia? Oh, graças a Deus! Venha, hoje eu gosto de ouvir do Bahia. Hoje sim, Léo. A gente tem que elogiar, tem que falar bem, porque hoje ganhou, ganhou de virada. Está feliz da vida, né? Todos os tripuladores estão felizes. A partir desse fim de semana, teve todos os ingredientes de um legítimo jogo padrão do Bahia. Bom público, embora pudesse ser maior, gol de cara do time de adversário, e aquelas viradas que fizeram muitos lembrarem do bom e velho Bahia. Pior para o Ipatinga, que chegou a comemorar a vantagem no placar, mas acabou quase goleado. Vamos ver. Otimistas com a boa fase do time tricolor, mais de 20 mil torcedores foram à estádio de Pituassu para conferir a partida entre Bahia e Ipatinga. Nas arquibancadas, só se ouvia um grito. É, mas foram os visitantes que saíram na frente. Aos 21 minutos, em cobrança de escanteio, Jaja Amanda e Thiago Matias, numa bola cruzada, marcam o primeiro da partida. O esquadrão só volta a respirar aliviado aos 26 minutos, quando o Jean Carlos empata. Ele cobra falta com perfeição e faz um golaço. O gol da virada tinha que ser especial. Depois de mais de quatro meses sem marcar, Mendes voltou a balançar as redes. Logo na volta do segundo tempo, Bahia não deu trégua. E aos quatro minutos, Avni cruza no capricho e Adriano, de cabeça, coloca no fundo das redes. E marca o terceiro do esquadrão. Final de jogo, Bahia 3 e Ipatinga 1. Bom resultado para o Bahia. Partidaça do Avni. Que belíssimo gol do Jean Carlos de falta. O Mendes voltou a marcar depois de 165 dias sem balançar a rede. Chorou e tudo. Homenageou o papai dele, é o filhinho, é o filhinho de papai. E a situação é, o Bahia está na vice-liderança da Série B. Só joga agora no sábado contra a Ponte Preta, concorrente direto nessa briga pela classificação para a Série A. E aí, o jogo é lá no estádio Moisés Lucarede, em Campinas. Partida muito difícil. Por isso, a Ponte Preta tem o mesmo número de pontos que o Bahia, 37. E aí precisa, nessa briga, o Bahia está a dois pontos da liderança. O Figueirense tem 39. Se vencer a Ponte Preta e o Figueirense tropeçar na rodada de fim de semana, o Bahia pode terminar esse fim de semana líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Que seria uma ótima premiação, um ótimo prêmio para o torcedor tricolor, que está desde 2003 sofrendo com o Bahia. Agora vamos combinar o seguinte, nós que somos Bora Bahia. Não adianta ficar comemorando muito para não acomodar. Porque toda vez que a gente comemora demais, ah, que bom, no final das contas, a próxima partida o Bahia perde. E olha, é importantíssimo. Nas estatísticas do clube, o clube precisa, nas contas, 25 pontos para subir para a Série A. Isso precisa o quê? Vencer todas as partidas em casa. Você lembra aquilo que eu te falei? Vencer em casa, importantíssimo na Série B. E pelo menos arrancar um empate fora. Eu acho que o Bahia tem time para conseguir isso. Espero que a torcida apoie. E quem sabe o time também responda em campo, não decepcione essa nação tricolor. Tricolores univos. Agora, eu desejo boa sorte para o Vitória também, viu? Antes que a torcida rubro-negra queira me almoçar, por favor. Agora sim, a gente vai falar de um assunto, Daniela, que infelizmente acontece. Não acontece apenas aqui na Bahia, acontece em outros estados. E o fim de semana que seria para celebrar esses resultados importantes das equipes, até porque o empate fora de casa, obtido pelo Vitória, não é dos piores resultados. Mas a falta de civilidade de alguns marginais, vamos ter que chamar assim, que se atravessem de integrantes de torcidas organizadas, manchou de sangue, mais uma vez, a reputação de convívio pacífico entre as torcidas adversárias. Três torcedores ficaram feridos durante confronto de torcidas organizadas aqui em Salvador. Dois deles em estado grave. Segundo testemunhas, houve troca de tiros. Um rapaz foi preso e deverá responder pelo crime de tentativa de homicídio. Leonardo ainda está assustado. Ele estava no ônibus quando foi abordado por torcedores do Vitória. Quando voltando para o ônibus, eles começaram a defragar os tiros. Foi em atingir eu e mais dois brothers. De acordo com testemunhas, foi exatamente nesse ponto da Avenida Barros Reis, na região central de Salvador, que as torcidas Bamor e Imbatíveis teriam se encontrado. Na ocasião, houve troca de tiros e três torcedores da torcida organizada do Bahia foram atingidos. Bruno Matheus Dias e Henrique dos Santos Soares foram encaminhados para o HGE com ferimentos graves. Eu vi meus colegas tudo no chão, assim, eu preocupado com eles, eu procurando dar socorro a eles, né? Tomou dois, o outro tomou um, está em estado grave no HGE. Preso em flagrante, Pedro Henrique Santos contou que estava com a arma, mas negou participação no tiroteio. Eu não tenho nada a ver, foi briga de torcida deles lá, na hora que eu corri, teve um disparo, aí tinha uma arma no chão, na hora que eu corri, eu fui e peguei. Na hora eu fui correndo, a polícia foi e pegou lá, me pegou. O caso está sendo investigado pela segunda delegacia. O acusado deverá responder pelo crime de tentativa de homicídio. As investigações vão continuar, ele foi atuado em flagrante por tentativa de homicídio. As vítimas estão no HGE. Se ocorrer morte de algumas, no inquérito, no relatório, será informado esse detalhe e ele responderá por homicídio. Bom, tem uma investigação conduzida pela segunda delegacia de polícia e a gente espera que no balanço geral nós tenhamos novidades sobre isso. Com certeza, e eu espero que vocês no esporte, Walter, façam uma matéria, já sugeriram isso no blog, com as vítimas dessas torcidas organizadas. Cadê o menino que foi baleado no Bavi, no último Bavi, que tinha ficado paraplégico, tetraplégico ou algo parecido. As vítimas dessa violência insana, o que acontece depois? Como é que estão vivendo? Se você quiser, eu tenho alguns contatos, viu? De pessoas que mandaram pelo blog. Bom dia a todos. Bom dia, seu Walter. Poxa, uma informação tão boa, o Bahia ganha, a gente tem que fechar o bloco dessa maneira. Que cara a gente vai fazer? Briga de torcida organizada, Bahia e Vitória. Pelo amor de Deus, aprende a respeitar o outro, pô. Não é porque o outro tosse para o Bahia ou tosse para o Vitória, que ele é melhor ou pior. É a escolha dele. E todos nós temos que aceitar a escolha dos outros. Falando nisso, daqui a pouco tem as imagens da parada gay. E aqui tem polícia. O menor foi surpreendido num flagrante, olha aí, da TV Itapã, roubando uma senhora. Nova modalidade. Você vai ver em instantes como é que ele faz, viu? Olha aí. A ideia dele. Em tempo de cair, o ônibus passar por cima. Levou a bolsa da mulher. Nova modalidade. Daqui a pouco detalhes, dicas com o doutor Cláudio sobre como se prevenir. Vem com as imagens da torre, Cris, vem? Eu soube que choveu um pouquinho, olha aí. Segundo a meteorologia, a segunda-feira ia ser de chuva. De fato, chove um pouco em Salvador, chuva fraca. Choveu um pouquinho mais forte. Agora parou, o tempo segue nublado, com uma chuva esparsa caindo sobre a capital. São imagens ao vivo do bairro de Andina. O repórter cinematográfico Pedro Moura está a postos. E a gente volta com mais informações em instantes.